Música Os tribunais regionais eleitorais montaram postos de justificativa em todo o país. Os eleitores das 50 cidades que hoje realizam o segundo turno, que estiverem fora do domicílio eleitoral, são obrigados a justificar a ausência. Quem não comparecer neste domingo tem até o dia 27 de dezembro para procurar um cartório da justiça eleitoral e fazer a justificativa. Todas as informações podem ser obtidas na página da internet do Tribunal Superior Eleitoral www.tse.jus.br ou na dos tribunais regionais eleitorais. Lembrando que quem não votar nem justificar por três eleições consecutivas tem o título de eleitor cancelado. O voto é obrigatório para quem tem entre 18 e 70 anos e facultativo para analfabetos, jovens de 16 e 17 anos e maiores de 70 anos. De Brasília, Priscila Mendes, TV Brasil, eleições 2012. Legenda Adriana Zanotto